Música Para a cara, para a boca Bándola, minha Mês da tropa, tô lhe merodeando Meu tropa, desculpa te ligar a essa hora É que não consigo mais guardar tanto segredo Tentei fingir que não vi, tentei negar, só me menti Vou estar a doer aqui dentro, aqui dentro do peito A cunha tá com fogo na saia, saia Irmão pega o voo e venha, venha por isso que te liguei Não quero ver-te a sofrer Olha meu tropa, não queria me meter Não queria me meter Não queria me meter Minha cunhada tá tarde com o merode Tua mulher tá tarde com o merode Não dá pra aceitar Depois de tudo que fez por ela Não tô acreditar Que a minha boa A minha boa Olha, não estou a duvidar Amigo Amigo Nós tu tens a certeza Que era mesmo a tua cunhada Que partilhou o fogo da saia, saia Vou pegar um voo e vou já, vou já Obrigado amigo Por contar e nos esconder Olha meu tropa, não estás a se meter Não estás a se meter Não estás a se meter Tua cunhada já está tarde com o merode Tua cunhada já está tarde com o merode Eu não sei se fiz mal Mas tinha que dizer É que tu és meu tropa Eu tinha que dizer Amigo, não fizeste mal Fizeste bem falar É que eu tinha que te escutar Tropa da bandula Olha meu tropa, não queria me meter Não queria me meter Não queria me meter Minha cunhada já está tarde com o merode Tua mulher já está tarde com o merode Olha meu tropa, não estás a se meter Não estás a se meter Não estás a se meter Tua cunhada já está tarde com o merode Tua cunhada já está tarde com o merode